Aprendi sem padeiro, quando saí da escola fui para o Eduardo Silva, que era a pensão familiar, o professor Saraiva, António Maria Saraiva, foi meu professor aqui na Escola de Bolo. Depois eu fiz a quarta classe e o professor António Maria Saraiva levou-me logo para a casa dele, quer dizer, era a pensão e tinha um comércio que era a Agência Comercial de Representações. Depois, aos 16 anos, saí e fui para Padeiro. Fui para Padeiro e o que é que acontece? Acontece que trabalhava ali na Castanheira e o senhor Mário Vidal, era sócio com o meu patrão Constantino e era de seis em seis meses. Acabavam os seis meses e eu fui trabalhar para Condeixa, porque o outro sócio tinha uma padaria em Condeixa, em Belide. E eu fui para lá trabalhar. Trabalhei em Belide, trabalhei em Figueiró do Campo, trabalhei na Gesteira, no Conselho de Sori, depois vi para Figueiró dos Vinhos. Aos 19 anos vi para Figueiró dos Vinhos, ia trabalhar em Padeiro para Figueiró dos Vinhos. Estive então em Figueiró dos Vinhos, até aos 27 anos, depois vi outra vez e moro cá para Castanheira para trabalhar. Quando eu casei, estava em Figueiró dos Vinhos. E depois estive lá, trabalhei, trabalhei lá como empregado de 17, 18 anos e depois comprei a padaria ao Sr. Pinto, mais o Álvaro Henrique e o Leonel. Ficámos numa sociedade, que a sociedade da padaria era Santos e Martim ilimitada. Depois estivemos lá, trabalhámos lá cinco anos, fazia-se pão grande, pão miúdo, pão fazia-se, fazia-se, nós, por exemplo, ali na Castanheira, quando eu estava lá já fazíamos broas, já fazíamos pão pequeno, pão grande, pão de leite, pão de... fazia bolo rei, fazia... ainda tenho ali as receitas de bolo rei, tenho ali ainda... fazia bolos todos os dias, porque os bolos davam mais lucro que propriamente o pão, não é? Entretanto, o meu filho estava a acabar o curso, aquilo era muito trabalho e muita responsabilidade para mim e disse cá para comigo, não, eu tenho que... já não posso mais, vou para a minha casa e disse para o meu filho, olha lá, pôs lá no diário de Coimbra um anúncio que se vê que se passa a padaria. Diz ele assim, está bem, eu vou pensar nisso. Mas, entretanto, falei com o Alfredo, o Sr. Alfredo Lourenço do Fontão. Se é para a avó, o Sr. Alfredo tinha a padaria do Fontão, ainda hoje lá está, que ele é que era o proprietário, hoje é do Luís, mas naquela época ele disse, olha, vou pôr um anúncio no jornal e vou passar a padaria que já estou farto de trabalhar, minha filha está a acabar o curso e eu... ele já não... diz ele assim, então, e quanto é que tu queres, quanto é que vais vender aquilo? Ele já lhe disse, ah, 5 mil contos, acho que foi por 5 mil contos, com chave na mão, carros e tudo e... e ele disse, é pá, não conheço ainda o anúncio no jornal porque eu vou pensar. E assim foi, ele foi pensar e depois daí por uns dias disse para mim, é pá, eu fico com a padaria. Passei a padaria e vi para a minha casa, estou aqui há 30 anos. Peros, massa, feijão, tecidos, cutim, ganga, essas prateleiras aí era tudo, vendia flanela ou metro, é? Era assim naquele tempo. Mas quer dizer, já, eu no meu tempo já só vendia os restos. Umas conservasitas, umas cervejas, uma coisa, é que estou aqui. Os cacifros, cada cacifro que está ali, um tinha o grão, outro tinha a massa, outro tinha o arroz, e é isso. Os queijos é, já, hoje a casa, o meu sogro já há muito tempo que vinha, que comprava o queijo e, e hoje compro, hoje amo, mas já não é, já não é com aquela, com aquela categoria que era naquele tempo, hoje é, hoje é, é fabrico industrial e naquele tempo era artesanal, não é? Aquele queijo, ainda se vende, ainda bem, depois ainda tem um queijo assim melhor, outro pior, ainda se vendem uns queijos, mas já não é com aquela qualidade que era antigamente. Antigamente vinha dentro de uns cestos de verga, na palha, vinha coisa, pois é que... Agora vêm, vêm nas caixas da gente daqui, é só, é só colocá-los e ter cuidado, ter cuidado com eles, porque se a gente não tiver cuidado debaixo dos selos ganha glória e então, é claro, para evitar isto tem que ser, tem que ser preparado, tem que ser coisa... Untavam-se, preparavam-se, quer dizer, com coral e com óleo e pronto. Está aqui, está aqui o Alvará, está aqui o Alvará, que se não me engano, é de 1930 e qualquer coisa, faça favor de ler aí que lê melhor que eu... 1937, 30 de julho de 1937. Quando o meu sogro, isto já devia ser, mas quando o meu sogro fundou isto. E é da minha mulher desde 1975. Era difícil, era difícil. Era difícil porque o meu sogro tinha isto e ainda tinha. Ainda ia fazer pedrógão, as feiras de pedrógão, feira do Leiros e a feira da Pambilhosa. Naquele tempo não havia estrada, aquela estrada com o Camila e para Mega não havia, era aqui a pé, tinha aqui a serra, subiam a serra para descer para Mega e depois eles vinham de lá para cá a pé, atravessavam ali as coisas e vinham-se a viajar aqui a... e vinha todos os meses a viajar-se, porque aquela gente, que eu sou, já no meu tempo, já há poucos, ainda tive alguns. Tínhamos um livro, tinha um livro e a gente apontava, apontava, os lances, ecrãs, e tal. Ainda ficaram, o meu sogro, o meu sogro morreu, ainda ficaram a ver muito dinheiro. Havia aquela... pronto, as fábricas eram... trabalhavam as fábricas e eles pagavam ao fim da semana naquele tempo. depois passou 15 dias e depois, mais tarde é que passou um mês. Depois, ao fim da semana, vinham aqui e eles recebiam e pagavam. Estão, estão... Vinham, 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 passavam e vinham. Ai, bota aí um dos grandes, bota aí uma calceta, bota aí isto, bota aí... Os que iam para entrarem, vinham e coisas. E os que iam depois, quando saiam, quando saiam, também vinham, também... Isto aí dava movimento, dava movimento. Agora não, agora é. Daqui a bocado não são capazes para ser três ou quatro daqueles que saem do serviço. Veio ver uma cervejita e um copo e tal. Mas pronto, já é pouca gente. Já são só... Já são só três ou quatro ou cinco clientes que vêm e gostam de me visitar e gostam de... de ver o beio, assim, mais ou menos. Mas também tínhamos doze fábricas aí a trabalhar ou... ou não sei quantas e agora está a pessoa morada a trabalhar, não é? A gente estava aqui, estava aqui... Era três turnos. A fábrica não parava. Saíam uns, entravam outros, saíam uns, entravam outros. Pessoa Carvalheira, ali a fábrica de Margem Carvalheira, ali na Várzea. O Safrujo, que era do pai do Engenheiro Pedro. Os Pereiros, que era do Sr. Pompeu e coisa. A Retorta, que era daqueles senhores do Truscal e coisa. Tudo trabalhava, a Foz, que era do Dr. Marreca. Chegou a ser o Dr. Marreca, e antes de ser o Dr. Marreca era do Sr. Roberto Fernandes, era do... Pronto, pessoas que... Foi, 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 foi. É como o Sousalho, qualquer dia. Acaba-se a taverna. O Eduardo não tem filhos. Não manda para cá nenhum tomar conta do estabelecimento. E eu também com o Sousalho. Havia tradições. Havia as festas da Sra. Adria. Havia a festa de Pera, de São Sebastião. Havia a festa da Nossa Senhora da Nazaré. Havia a festa do Santíssimo. Havia a festa do São Domingos. Havia a festa da Justosa de Santa Luzia. Havia a festa do Truscal, a festa da Moita, a festa das Azedas. Havia, havia, havia. Ainda hoje há, mas já não é com onde... Com aquela... Como era, porque antigamente ia-se para a festa, levava-se o farnel, levava-se o farnel para, por exemplo, ali debaixo daquelas carvalhas, ali se comia, ali se... Ah, mas já não. Já é de outra maneira. Já não é assim, mas era. Lembro-me muito bem. Para mim, a mais bonita e a com mais fé era de Santa Luzia. Foi onde eu fui, onde nasci, onde primeiramente ouvi falar em Santos. Nossa Senhora de Santa Luzia e Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Que, quando eu era miúdo, faziam lá umas ladainhas e umas pressões. A gente ia até... Ia até à capela. Quando era na Quaresma e essas coisas assim. Naquele tempo íamos a pé. Eu via a estrada. Era... Era um chouriço dentro de um saco. Um casqueiro e a gente tinha... A primeira vez que fui ao Santo António foi assim. Levaram um bocado de chouriço, um bocado de pão e ia a pé até ao Santo António. É verdade. Agora já não. Agora já arranjaram estradas. Arranjaram... Arranjaram... Pronto, os caminhos. Depois já se começou assim como eu. Também comecei a ir de carro e coisa. E depois lá, por exemplo, havia bailes. Dançavam-se lá. Vinha aquela gente de Lousã, de Guilherinho, de Sapins. E fazia-se lá grandes bailes. Lá no Santo António. Tocava-se a concertina. Cantavam à desgarrada. Aqueles tempos. Agora já lá no Boa há uns anos. Agora aquilo já é totalmente diferente. O Bodo é aqui em Pera. Aqui em Pera o São Sebastião. Todos os anos... Todos os anos... Todos os anos... A festa de São Sebastião tem o Bodo. Que... Eu também todos os anos... Fico com... Com... Com um papo seco desse. Ainda tenho de ter aqui... Ainda tenho aqui pão. Que a senhora pode ver. Em 1996. Este papo seco tem 23 anos. Todos os anos vem ao pois trazer. E depois eu fico com um sempre do ramo. Eles fazem a festa. Uma festa religiosa. Mas depois trazem o pão. Então... Lá os mordomos distribuem. Lá é vencido. E depois distribuem para as pessoas que querem. Vem um ramo. Trazem um ramo. Vêm os gaiteiros. Vêm cá abaixo. Estão com aqui uma... Uma... Uma gaitada. Uma arroada. E quando bebem um copo. Trazem o Bodo. Geralmente fico com... 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 Três ou quatro. Um fica aqui. Um para mim. Outro para a minha mulher. Depois comemos. Aquele pão santo. Pronto. Com aquela... Com aquela fé. Eu ouvi. Eu ouvi. E até porque uma... Uma das pessoas... Que... Que dizia... Que... Que fazia parte da... Da... Era uma tia da minha mulher. Mas ouvi dizer que... Lá em Pera. Que havia lá uma mina. E que... Elas... Eram crianças naquele tempo. Que andavam lá a brincar. E que viram lá uma luz. Lá na... Lá na... Lá na... Na mina. E que... Que depois começaram a dizer que era... Que era a Nossa Senhora. Mas aquilo... Há pessoas que... A favor. E há pessoas... Ah... Que... Não é nada. Que depois disso... Que depois disso... É claro. A minha tia... A minha tia... A minha tia Zelinda... Disse... Epá... Eu não... Eu não vi Nossa Senhora... Mas... Mas... Mas vi aquela... Vi aquela luz. Vi aquela luz. Uma... Uma delas era... 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 Uma irmã... De um senhor marcolino... Também... Também era irmã... Que era... A dona Zulmira. É... É... Também andavam naquele tempo... A minha tia se fosse viva... Tinha cento e tal anos. Não é? Minha tia... Ela morreu aos oitenta e tal... E ela... Capaz tinha morrido aí há... Há vinte anos. Mas é assim... Não... Não... Não sei dizer mais nada. Sei que... Falaram... Que... Nossa Senhora... Que apareceu também ali em Pera... Mas depois... Que... Correram com ela... Que... Não sei se foi assim... Se não foi... As pessoas falam e a gente... Não pode... Não pode... Como é que dizer? Confirmar nada, não é? Também não sei... Também não sei... Contar-me bem a história... Só sei que... 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 Que um dia... Que um dia... Havia... 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 Havia esta santinha... E um dia foram lá... E roubaram... Roubaram a santa... Roubaram a santa... E diziam que queriam mudá-la... Capa a Justosa Fondeira... Tanto é que eles... Depois... Têm uma capela... Que já não é Santa Lúcia... É Santa Lúcia... Se não me engano... Ou... Santa Lúcia... Onde é bem Santa Lúcia... Pois... Eles queriam uma coisa... E depois diziam... Que tinham... Que tinham... Foi no tempo do... Padre Aurelio... Foi antes do Padre Aurelio... Sei que eles... Sei que eles... Sei que eles... Não me lembro bem... Sei que coisa... E que culpavam A... B... C... D... Mas nunca... Nunca apareceu o culpado... Nunca apareceu o culpado... Até hoje... Nunca subiu ao certo... Desconheciava-se da... B... C... Mas... Nunca... Nunca... Nunca havia... A prova da verdade... Foi aquele... Portanto... A gente não pode dizer que foi este... Foi aquele... Foi aquele... Nunca... Nunca... Nunca tive... Ouvia... Dizer... Ouvia dizer... E eles foram então... Havia aquela rixa de... Quererem... Mudar... A Santa... De... De... De um lado para o outro... Com certeza... Assim... Até porque eu... Até já não era... Já... Quando isso acontecia... Já não era criança... Já teria... Há uns... Há uns 12 ou 13 anos... Eu acho que... Eu acho que... Quando aconteceu isso... Já... Até já estava... Até já estava no Eduardo Silva... Assim... Sabe... A Santa... Depois voltou... Se não... Se não era a mesma... Puseram a outra... Outra imagem... Mas... Mas pronto... Mas... Mas... E depois os... Os dois também faziam... Agora é que já não fazem... Já... Há tempo... Já não... Não ouço dizer... Que haja lá a festa... Era um homem excepcional... Era... Era o... Cada... Cada... Cada malta... Isso era todos os dias... Todos os dias... Vinha de longe... Vinha de longe... Vinha de longe... Para ele... Para ele... Indireitar... Para ele... Para ele... Pois não... É... Era um... Conheci o senhor Alfredo Ferradora... Quando ela era ferradora... Era ali... Onde é a graja... Onde é a casa... O tipo de coisa... Aí... Por baixo... Era um... Tinha assim uma... Ou um... Um tronco... Onde metiam os bois... Onde metiam os cois... Conheci-o aí, quando andava na escola, conheci-o aí a ferrar. Põe mais tarde. Deixou de ferrar e depois montou a serração, foi para a indústria de madeiras e deixou de ferrar. Mas também não deixou de endireitar as pernas. Como é que ele aprendeu? Opa, não sei, não faço ideia, sei dizer é que depois, mais tarde, alguns que andaram com ele, também quiseram imitá-lo, mas já não conseguiram. Agora ele tinha umas mãos dele. Uma vez apareceu a minha sobrinha ali com o braço mirado ao contrário. E eu disse assim, ah, bem, tá. Oh, dei-lhe um bocado. Vá. Era preciso saber, mas eu sabia. Como é que ele aprendeu, ou como é que ele, não faço uma pequena ideia. Mas, mas pronto, mas como os burros e os cavalos e aquilo tudo, ele também, também os, também os, 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 os concertava também, os outros também, também, também lá iam. Vinha gente montelado, de Pedrógão, de Sertã, vinha, sim senhor, vinha. Foi um homem, um homem muito, 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 muito crismático, muita coisa, que deixou, deixou aí um bom nome e muita saudade. Foi, sim senhor, o pai da dona Zélia. Sim senhor. Um branquinho, um calcitrinhozinho. Se querem um calcitrinhozinho, como é que é? Você gosta de calcitrinho? Acontece que, ao sábado e ao domingo, e assim vem a malta, assim uma malta, coisa, e até o calcitrinho, uma dúzia, às vezes, são duas vezes. Mas é arredada, não é? É arredada, é arredada. É arredada. E depois é, claro, porque é o calcitrinho branco, não é de santo? E vem em Teleria, às vezes, vem, vem pessoas de Cunjá. Vamos ao calcitrinho. O calcitrinho é branco com o semanepe. Agora, eu quero um calcitrinho sem semanepe. Sem semanepe, exatamente. É semanepe e açúcar. Puro. Calçarino puro. Eu vou com o calcitrinho. Vai, então vá. Eu vou com o calcitrinho. Então, se tem diabetes, não leva. Eu tenho, eu tenho. Então vá. Eu não quero com açúcar. Doutora, quero com... Quero um genuíno calcitrinho. Então vá. Esse é para o flipa. Esse é para o semanepe. Eu quero com o semanepe. Ah, ele quer um compô. Ele quer, ela quer um composto. Eu vim para aqui, eu sou cesário. Eu só quero desses puros, que eu sei que são bons. Eu quero um composto. Eu quero um mistério. Também? É calcitrinho composto. Esse é para não lhe aberto. Não, 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 não. Tá bom. Tá bom, meu? O composto, então. É composto aí com o semanepe. Ou sem semanepe? Não, não, não. Eu sou sem semanepe. Pronto. Então, depois é que são... Um caninho semanepe, não é? Sim, sim. Para mim também, você conserva, não é? É... Calcitrinho para não diabéticos. Pois vai. Tá bom, pai. Se não... Tem para si? Tem, o senhor também bebe um calcitrinhozinho. Também, também. Está aqui. Temos que brindar. Está aqui a ilha. Está lá. Está aqui. Está bom. Está puxo. Não. Está já. Ah, era o que faltava. Meia festa sozinha. Mas eu vou ficar-se triste, está falsificado. Pois é. Não, não. Leva um bocadinho que é a peça com o Flávio. Não, não. Não, não. 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 Agora, então lá. Está lá. Vamos ao meu. Opa. À saúde. À saúde. À saúde. À saúde. À saúde. À saúde a todos. À saúde a todos. Vamos lembrar o outro. Sacrínio. 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 Obrigado.